Um tribunal britânico condenou a prisão perpétua nesta segunda-feira à enfermeira considerada culpada pelos assassinatos de sete recém-nascidos e outras tentativas de homicídio, um caso que provocou uma grande comoção no Reino Unido. Lucy Lethby, de 33 anos, recebeu a condenação sem possibilidade de liberdade condicional, uma pena incomum na legislação inglesa. O tribunal já tinha declarado a culpabilidade da enfermeira por sete homicídios e seis tentativas na última sexta. A mulher, descrita pela acusação como fria, calculista, cruel e determinada, alegou ser inocente durante o longo julgamento, que começou em outubro do ano passado. Durante o curso deste julgamento, negou friamente qualquer responsabilidade pelos erros e procurou atribuir as falhas a outros sem remorso. Não há fatores que aliviem a situação. Na totalidade, os crimes de homicídio e tentativa de homicídio foram de uma excepcional gravidade e a punição justa, de acordo com a lei, requer uma sentença perpétua. Lethby trabalhava na unidade de terapia intensiva do Hospital Countess of Chester, noroeste da Inglaterra. A acusação afirma que ela injetava ar nos bebês por via intravenosa e com sondas nasogástricas, além de administrar doses excessivas de leite às vítimas. Ela atacava os bebês depois que os pais saíam, quando a enfermeira-chefa estava ausente ou durante a noite, quando ficava sozinha. Em algumas ocasiões, participava dos esforços coletivos para salvar os recém-nascidos e chegou a apoiar os pais em luto. Depois de dez meses de julgamento, ainda há dúvidas sobre as motivações. Os investigadores encontraram bilhetes na casa dela. Um deles dizia que matou as crianças de propósito porque não era boa o suficiente para cuidar deles, mas em outros dizia ser inocente. Isso é o Número 1, também chamada o HOT ROOM. Tchau. 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 Tchau.